Coletivo Bancada do Livro Olá, boa noite a todos e todas. Nós vamos começar mais um vídeo aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro. Vou chamar aqui o Serginho e o Cipriano, que estão sempre comigo aqui nesse programa. Vou chamar primeiro aqui o Cipriano. Cipriano, saudar aí nosso pessoal. Olá, saudir. Olá, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Olá, Sérgio. Dar um salve aqui também ao Paulo Vitiano, que é o nosso colega aí de caminhada, que está afastado esses dias, mas deixa eu dar um salve. Agradecer mais uma vez. Beleza. Fala, Serginho. Seja bem-vindo aí. Boa segunda a todos. Fiz ao dia, Cipriano. Agora, até o dia da eleição, toda segunda-feira, eu vou deixar uma pérola dos acontecimentos. Uma primeira dessa, desde que eu comecei agora, é o seguinte. O atual prefeito de Uberlândia, mais conhecido como Maluf do Cerrado, depois de 16 anos, ele fez uma propaganda dizendo, vamos cuidar das crianças da escola, construímos sete escolas. Em 16 anos, ele não construiu nenhuma. E agora, quando está acabando o mandato, ele vai fazer. Quando o ex-prefeito Gilmar entrou na prefeitura, ele deixou para o Gilmar uma herança maldita. Quatro escolas inacabadas, todas com problemas da estrutura até na não cobertura. Ele é um gênio, o homem dos viadutos tortos. Legal, Sérgio. Lembrar desse, que tem a ver um pouco aqui com a nossa temática de hoje. Então, nós nos colocamos aqui esse desafio, avaliação das políticas públicas municipais. Desafios e perspectivas. Então, tem muito a ver com o que você está colocando, que é a questão de ter ações, no caso aí de escola, que é do campo da saúde, mas que essas políticas não são realmente avaliadas, elas são jogadas a qualquer lugar aí. Então, o nosso desafio hoje é fazer essa discussão, a importância da avaliação das políticas públicas municipais. Então, acho que esse é o nosso desafio aqui hoje. Dois pontos de motivação. Um foi o texto que eu vou apresentar aqui, que é uma entrevista do jornal Nexo, que é uma plataforma. E a outra foi lembrar, Sérgio, do período que nós passamos lá no governo, quando o PT governou aqui em Uberlândia, de 2013 a 2016, que era a relação que nós tínhamos lá na educação com as ONGs. Nós tínhamos lá 32 contratos, mas como eu disse, cada ONG tinha dois, na verdade, eram 64 contratos, com as ONGs que prestavam serviços educacionais na área da educação. Essas ONGs, elas trabalhavam com educação infantil. Eu estava nessa época lá também no financeiro lá, e uma das minhas responsabilidades era, e uma equipe que trabalhava comigo, era conferir a prestação de contas. Então, havia uma preocupação muito grande com a prestação de contas. Isso realmente tinha, era um negócio feito na educação muito sério, que se fazia naquela época. Mas, por outro lado, há uma preocupação, mesmo quando nós saímos de lá, era de como avaliar o serviço que essas ONGs prestavam. Então, nós não tínhamos, assim, pessoal, uma coisa era, uma base era essa, faltavam pessoas, e faltava também uma metodologia de avaliação. Então, essa temática, ela me chamou a atenção um pouco disso, né? Então, existem muitas políticas públicas que o município está à frente, mesmo que são políticas a nível nacional, mas quem executa é o município, porque está próximo aqui à população. Então, essas políticas também, isso me, uma coisa que me motivou, também a fazer essa discussão, é de que a necessidade de avaliar as políticas. Elas existem, são várias, em todas as áreas, né? E muitas dessas políticas, hoje, pensando, eu creio que não é diferente em outras cidades, o Bernândia tem referência nisso também, são políticas executadas, colocadas em práticas por ONGs, ou seja, pela iniciativa privada. Então, eu acho que é uma questão também, nesse aspecto, a gente tem que refletir que essas políticas precisam também ser avaliadas. Eu acho que essa é a grande questão que precisa ser colocada. E eu vou só colocar aqui também, ou seja, a nossa proposta, então, de a gente colocar primeiro o que é isso, né? E depois também ir colocando como que essas políticas são implementadas e até hoje existem ferramentas de avaliação. A gente vai conversando sobre essa. Eu vou colocar aqui alguns artigos aqui, que estão na internet, a gente vai conversando sobre isso aqui. Pois bem, então, para a gente começar, Sérgio, eu vou só dar aqui um pequeno conceito aqui, que políticas públicas municipais são ações que os governos municipais desenvolvem para atender às necessidades da população local, né? Então, essas políticas, elas vêm com dinheiro, principalmente dinheiro da União, claro, com dinheiro também do município, até do Estado, mas que executa o município. E aí, onde é que fica, então, a avaliação dessas políticas? E aí também, pensando que nós também estamos em ano eleitoral. Então, é fundamental também que as campanhas possam dizer como que essas políticas serão avaliadas. Nas diferentes áreas, agora, nas propostas de governo, eles vão atacar todas as áreas, segurança, saúde, educação, tudo vai ser atacado, mas também pensar numa forma de avaliar essas políticas. Eu vou colocar aqui, inicialmente, então... Então, eu gostaria de colocar inicialmente aqui, exatamente, essas políticas, como elas têm uma dimensão muito grande, né? Que está meio pequena aqui, mas eu acho que dá para, pelo menos, os títulos principais aqui. Então, nós temos aí essas políticas públicas aí que estão na área da saúde, né? E todos os municípios, pelo Brasil afora, a saúde e a educação são os serviços que mais são prestados pelo município. A saúde é mais... Eu considero uma questão mais conflitante, né? Porque depende da saúde, a pessoa chega nos lugares para ser atendida e tal. E a outra é a educação, né? A educação, então, costuma ser o segmento maior na prefeitura, principalmente em termos de número de trabalhadores, né? Então, esse é um setor que tem muitas políticas para a educação. Políticas, às vezes, que são centralizadas, mas também tem políticas locais e a saúde também da mesma forma, né? Principalmente porque envolve o sistema único de saúde. Segurança também é uma questão que é muito complexa, né? Vários municípios também têm seus agentes de segurança, não pode falar a polícia, né? São seus agentes de segurança. Então, há toda uma preocupação aí em garantir essa segurança. O meio ambiente também, nos últimos anos, vem se tornando uma política pública muito forte, né? As prefeituras, né? Tem sempre uma preocupação. E também tem a legislação, né? Para poder seguir. Transporte, que é um gargalo também, principalmente nas médias cidades, Governante de Rio, que é uma cidade de mais de 800 mil habitantes, você tem o transporte como um gargalo difícil de ser feito como política pública. Então, também é interessante avaliar essas políticas. Cultura, da mesma forma, né? Uma questão que a cultura, para ela funcionar, ela precisa de recursos e geralmente são recursos públicos. Então, é preciso garantir o recurso, mas também avaliar como isso é colocado. Habitação também é uma questão muito séria, né? Em que pese o governo federal ter os seus projetos, mas a prefeitura é a ponta, né? A prefeitura é a que vai estar junto com a população. A assistência social também é muito forte. Esporte, né? Desde as crianças até os idosos. E, por fim, aqui, nesse elenco de dez setores aqui, o turismo, né? Que toda a prefeitura quer incentivar e motivar o turismo. Então, essas questões aqui estão colocadas aqui, só para a gente mostrar aqui os setores, né? Que essas políticas são aplicadas. Mas a nossa pergunta aqui, o nosso questionamento, é exatamente a importância de avaliar essas políticas, avaliar a implementação. Isso a gente começa aqui sempre, né, Sérgio, com o Cipriano. Cipriano, com as suas primeiras colocações aí. Então, Sérgio, Isaldi, amigas e amigos do coletivo Bancada do Livro, eu gostaria de começar esse primeiro momento trazendo algumas considerações. Uma no sentido de a gente pensar a importância do tema de hoje, que são as políticas públicas municipais, inserindo o município no contexto da federação brasileira, né? Tem aí a União Estados e Municípios. E lembrando, nesse momento, que nós estamos trazendo essa discussão justamente quando já municípios brasileiros, que aí são 5.568, 569, para alguns, que, nesse momento, estão se preparando para discutir justamente a cidade, né? Discutir o município, discutir as políticas necessárias, as políticas em andamento, fazer, inclusive, o que é a temática disso? Avaliar as políticas que estão sendo postas em curso em cada cidade, em cada localidade, e estabelecer aquilo que andou até agora e vai continuar, ou trazer novas políticas que, como se fala, né, Isaldi e Sérgio, embora políticas públicas sejam federais, estaduais e municipais, algumas delas são feitas em parceria entre essas três entidades, como você trouxe agora aí, educação e saúde é bem visível disso, e segurança que são, que tem guarda temporal e dos governos estaduais, mas são feitas nos municípios, porque na localidade territorial, essa unidade jurídica e geográfica, né, chamada município, é ali que tudo acontece, a vida acontece. Então, pensar, desde o início, como nós vamos chegar ao elemento avaliar? Primeiro, conhecer a realidade dos municípios, né? Cada município tem uma realidade diferente, então, embora tenha aí apresentações de propostas, de projetos, que, de certa forma, tem alguns elementos comuns, cada cidade é que vai dizer a política que vai ser implementada, né? E como se faz isso? Ouvindo a população, que nesse momento das eleições se chama construção de programa, né, de governo, que, aliás, né, Sérgio e Isaldi, amigas e amigas do coletivo Pancada do Livro, é um requisito essencial para apresentação de candidaturas que nós chamamos majoritárias, que são prefeitos e vice-prefeitos, prefeitos e vice-prefeitos. Nessas eleições, nas eleições municipais, eles são obrigados, né, a ter um programa, que é isso, que é estabelecer que políticas públicas vai levar para a cidade, né? Então, como a gente estava falando para a Aline Serrano, nesse momento, conhecer, a primeira coisa é conhecer a política, a realidade local, não adianta dizer, vamos levar uma questão, por exemplo, políticas de trânsito a partir de grandes viadutos para uma cidade pequena, que não é precisa, né? Então, é a realidade que vai determinar que políticas necessitam para o município. E a segunda, o momento aí para nós vamos trabalhar hoje, é avaliar, é ver como está essa, quero fazer um diagnóstico das políticas existentes e trazer novas ações políticas para a cidade. E o terceiro é a implementação, que vem aí, o exercício, né? Como é que nós vamos chegar a isso? E uma coisa interessante, que entra aqui também, são os recursos, acho que nós vamos trabalhar como os municípios vão implementar as políticas públicas a partir dos recursos que tem, e também em busca de parceria de recursos com a União e os Estados, né? Então, é isso que eu queria trazer esse momento, trazer esses três momentos dessa temática de hoje. a realidade, né? As políticas necessárias e os recursos para a sua implementação. Correto. Então, como eu já havia colocado, nós temos essas políticas que estão basicamente nesses dez setores aí, como eu disse anteriormente, né? Quer dizer, identificando essas políticas, elas aparecem. Antes de passar para você aqui, Sérgio, eu só gostaria só de acrescentar uma questão para que você possa também comentar, que além dessas questões da quantidade, né? Ou a variedade, melhor dizer, de setores que são aplicadas políticas, uma questão também que é lembrar sempre, né, Sérgio, que o município é que vai impactar, é que vai atuar na vida cotidiana das pessoas, né? Então, ele vai aplicar essas políticas, mas também é necessário que as pessoas também possam ter voz nessas políticas, né? Por quê? É o município que vai impactar essas políticas. Então, eu queria que você comentasse também essa fala inicial aí, em cima dessa questão também, Sérgio. Eu, nessa temática, eu fiquei tentando ler alguma coisa, ler alguns geógrafos antigos, o Elisê Recli, que falava muito de cidade, mas eu li e continua o problema no mesmo patamar. Entra eleição, sai eleição, e nos dez itens que o Isaldi colocou, os dez itens têm problemas, e se você olhar o nosso município e os municípios que circundam o nosso município, nunca há uma resolução de situação nenhuma. Imagine bem que a gente setorizando, como avaliar o problema de saúde? É difícil? Não, é simples. Você tem as listas de espera e tem que ter um projeto, uma discussão. Dizer, não, nós começamos o governo com tantas pessoas, e agora estamos com tantas, esperando cirurgia cardíaca, por exemplo. Ou nós somos 5.500 municípios. Como é a atenção primária nesses pequenos municípios? Tem como avaliar isso? Tem. Tem esses dados? Tem. Mas por que é que não há uma forma ainda da gente dizer, não, vamos sanear pelo menos a questão de saúde, educação, ou saneamento básico? Eu lembro, Cipriano, nós discutimos muito a questão do marco, mas que há que evoluir num formato de ter como avaliar. E a população, através, sei lá, dos conselhos do povo, avaliar o que é proposto, o que é feito e o que não é. Correto. A gente vai depois falar um pouco sobre os métodos, que é possível de avaliação deles, passa, como você acabou de lembrar aí, Sérgio, dos conselhos. Agora, pelo menos o conhecimento que eu tenho aqui dos conselhos, é que são proforma. Eles existem, porque se não tiver o conselho, determinada verba você não vai receber, e eles acabam sendo proforma mesmo, e não são referências de conselho, na verdade. Eles existem porque a legislação assim o obriga. Então, você acha essa que é uma questão. Cipriano, antes de a gente avançar aqui, eu vou colocar mais uma reportagem aqui, que foi uma das reportagens que motivou a gente a fazer esse debate. E aí, depois você continua aí a sua análise, eu vou colocar aqui, só para a gente poder ter mais assunto, digamos assim, em cima dessas questões. É uma, na verdade, uma entrevista que esse portal Nex fez com o Rogério Silva, doutor em saúde pública pela URSS, e falando aqui sobre essa necessidade de análise e avaliação da gestão em prol do desenvolvimento da cidade. Então, aqui ele vai chamar a atenção aqui de algumas coisas. Por que esse processo dessas avaliações, eles são críticos, né? A dificuldade de fazer esse processo. Eu vou destacar alguns aqui. Ele chama aqui, ó. Os municípios brasileiros ainda têm dificuldade de aplicar a ferramenta de análise. Essa é uma questão. Um dos motivos, depois a gente vai acabar vendo, é falta até de pessoal mesmo. E depois tem uma questão que é a quê? Falta de transparência. Em que pese a obrigatoriedade de canais de transparência, normalmente esses canais estão na internet, mas que eles são ou difíceis de serem acessados, né? Ou as informações são precárias, né? Ele faz aí. Tem outras questões também que ele vai destacar, né? O que a gente vai poder, pensando aqui. E a importância mesmo, né? As avaliações podem, aqui lá, pode apontar, falando sobre o que nós estávamos falando aqui de saúde, né? Cobertura vacinal. O Sérgio falou aí da questão da quantidade de pessoas que estão na fila e tal. Então, você tem vários pontos onde podem ser feitos esses processos de avaliação, né? E outra coisa que ele chama a atenção também, que às vezes é a necessidade de dados. Hoje, o IBGE é uma fonte de dados, assim, quase que infinito, né? Para a gente poder ter os dados que possam possibilitar a avaliação. Então, a todo momento, o IBGE está colocando novos dados, atualizando dados. Então, é possível que essas políticas sejam avaliadas, né? Não é por falta de dados. Talvez, pode ser até falta de pessoal mesmo no município. Ele está falando aqui que é preciso fortalecer, criar apoio técnico, né? Para os conselhos representativos, que a gente estava falando no segundo momento. Primeiro, é preciso desenhar processos que lancem mão das bases de dados nacionais, que eu, no caso, acabei de citar aqui, o IBGE. Terceiro aqui, criar mecanismos de fomento para a conexão entre essas avaliações e os próprios planejamentos. Então, aqui ele vai também depois citando outras questões e outros gargalos, vamos dizer assim, né? que existem nesse processo, que impede aí essa avaliação. Então, é interessante aqui, eu vou até voltar aqui no começo, para, como eu disse, né? A reportagem aqui, a entrevista feita por Lucas Zacari, que fez agora em março de 2024, com o professor aqui, Rogério Silva, doutor de saúde pública lá pela USP. Então, é isso aqui, é o que a gente estava pensando, né? Inicialmente, aqui, como que nós iríamos em colocar essa questão. O Sibirano caiu aqui, Sérgio, então vai sobrar, inicialmente, para você fazer esse comentário aí. Nessa questão, realmente, das dificuldades apontadas, porque elas existem. Então, ele não vai simplesmente culpar o município, porque o município não avalia. Às vezes, falta recurso. Às vezes, a política, nós estamos vivendo agora um momento político muito autoritário, quer dizer que aí não tem transparência, não quer ouvir a população sobre a qualidade dos serviços prestados, independente da área, se é transporte. Isso é pensar gargalos, né? Educação, transporte e saúde. Então, esses municípios também não querem ouvir a população. Outra hora, também, não tem o quadro, né? Como eu falei aqui, na questão da avaliação dos serviços prestados pelas ONGs, uma das questões que eu pude evidenciar lá, que não tinha pessoal para fazer esse serviço, para ir nas mais de 30 escolas, vamos dizer assim, ou centros educacionais, como falavam, para fazer essa avaliação do serviço prestado. Eu acho que essa é uma questão que a gente pode também pensar, Sérgio, nessa questão. Existem esses gargalos, existem essas dificuldades, mas existem também instrumentos para poder utilizar. Aqui o próprio governo federal tem os dados, a IBGE, por exemplo, e a prefeitura também pode, ou sim, quando se achar que essa referência não serve, que crie todas as suas, para poder ouvir a população e avaliar, Sérgio. Você me deixou numa saia justa, Sérgio Cipriano, porque a que recorrer? O professor tem razão, aquilo que ele diz tem razão, é preciso ter. Mas a gente sabe que quando a gente vai no macro, o que dizer, como avaliar nos pequenos municípios? São gestões, geralmente autocráticas, de grupos agrários, e questões... Então, assim, teríamos que ter, e no meu ponto de vista, talvez políticas públicas nacionais, com um mecanismo aí, mas tem que ter um mecanismo de, sei lá, eu lembro que quando eu trabalhava no banco, vou falar uma besteira aqui, mas tinham os chamados inspetores, que eram pessoas que saíam do país inteiro, olhando como estavam funcionando as agências. Então, eles não tinham vínculo com a, B ou C, então eles diziam lá, olhavam, está certo, está certo, se está errado, tem que corrigir. Entende? Isso é um problema, como fazer? Não tem... Nós tivemos uma experiência numa cidade de gestão média, que teria como, na prática, ter estruturas para avaliar? Acredito eu que não. Então, você tem que, talvez, porque você tem o que você disse é verdade, nós temos uma fonte de dados inesgotável e com fidelidade muito grande, que é o IBGE, que tem história, estrutura e conteúdo, mas que, por exemplo, ao ver... O caso da saúde, ele é elucidativo. Nós tivemos um revés aí de quatro anos, as pessoas deixaram de se vacinar. E olha a mensuração disso, deu um trabalho danado. Você vê que o retorno agora, já estamos há dois anos, o retorno, ele é doloroso. Entendeu? Eu brinco, assim, por ser da minha área, por exemplo, você sabe que na cidade onde nós vivemos, existe um pseudo tratamento de esgoto. Eles vivem batendo no peito aí e tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas há áreas na beira do rio que você passa que o fedor é demonstrativo. Por quê? Mas não há. Não há nenhuma avaliação de saneamento básico. e vejam bem, nós estamos em uma cidade onde nós estamos pagando água e esgoto a preço de ouro. Existe a técnica, existe a situação, mas eu ainda não vejo como implementar isso 100%, não. Ah, beleza. Acho que essa é uma questão mesmo, né? Você acabou de colocar essas dificuldades, uma delas é pessoal mesmo, né? Você falou aí de inspetor, na educação também, na Secretaria de Educação, tem lá os inspetores, mas eles mal conseguem chegar nas escolas próprias do município, né? Eu estou colocando o desafio aqui também de como fazer isso nas empresas terceirizadas, né? Que prestam serviços educacionais. Então, como você vai chegar nessa dificuldade? O Cipriano, a gente está colocando aqui, principalmente agora, nesse momento, as dificuldades aí, os desafios para fazer esse processo de avaliação das políticas públicas municipais, como, por exemplo, a escassez de recursos, dificuldade de mensurar esses impactos, né? E também a própria participação da comunidade, que pode ser via conselho ou via consulta direta à população. Então, essas são as dificuldades para poder fazer essa avaliação. Então, agora eu gostaria de você também comentar um pouco em cima dessa questão, né? Dessas desafios aí de fazer essa avaliação das políticas públicas municipais, o Cipriano. Então, Zaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, a partir desse texto que se traz aí como fundamento para essa discussão hoje, eu gostaria de destacar duas coisas. Primeiro que há uma grande... O que é que se percebe? Uma grande concentração dos instrumentos de avaliação ou informação pessoal nos grandes centros urbanos, né? Enquanto que a maior parte dos municípios brasileiros não tem esses instrumentos de informação, tipo a presença de universidades, né? Com esse tipo de informação. e hoje há uma exigência de uma... A própria dinâmica da sociedade brasileira, da sociedade de uma forma mundial, mas para brasileiro em particular que nós estamos analisando, né? Isso reflete nos municípios. É essa complexidade da urbanização, né? Hoje toda a cidade, maior ou menor grau, está concentrada na sede, no meio urbano, o campo, mas existe o campo também, né? De certa forma, então, há uma necessidade de qualificação de gestores para a implementação das políticas públicas. Isso tem a carência em uma grande quantidade de municípios, né? A outra coisa que traz que os municípios brasileiros, como bem já trouxe a fala aí do Sérgio, eles têm uma característica de concentração do poder, ou seja, falta de democratização, né? Ou participação da população, seja no momento de apresentar quais são as políticas públicas necessárias para a saúde, educação, esporte, cultura. Veja, quando se fala em cultura, quando se fala... Também, são poucas as cidades que têm estrutura cultural, de lazer para a juventude. Então, com a habitação, que forma de habitação? Hoje temos o Sistema Nacional de Habitação Popular, como é que implementa isso? Hoje nós temos... Hoje há uma grande... Como nós temos... A grande responsabilidade do município para implementar na localidade as políticas públicas. Inclusive, agora, na gestão atual federal, traz a questão da reforma agrária como responsabilidade integrando o município nas políticas de reforma agrária. E como que faz isso? Por meio de qualificação de pessoal, né? Essa é uma coisa. E democratização. É ouvir. Não há... Agora, o que nós temos é um... Essa é a... Um... Um raio-fio da realidade dos municípios brasileiros que ainda tem essa apropriação por alguns grupos, né? Do orçamento público e... Utilizando como se fosse algo privado e não algo coletivo. Então, a necessidade... Aí a gente... É a democratização. A democratização na formulação das políticas públicas. O que é necessário? Precisamos de postos de saúde? Escolas? Precisamos de quê? Trazer mais segurança? É trazer... A questão que se trata de meio ambiente, né? A... O lixo reciclável? Como fazer? Trazer? Então, nós temos aqui uma experiência que nós tentamos acompanhar aqui no Frutal, que é uma cidade mais ou menos de 60 a 70 mil habitantes, de uma boa instituição lá de reciclagem. Foi levado pelo município, não houve a participação da população, não teve, de repente, sumo, né? Então, são duas coisas necessárias, inicialmente, a participação popular, participação democrática. As câmaras municipais e as prefeituras, de certa forma, elas estão alinhadas numa... no distanciamento da população de ouvir sobre o que é necessário para a população. Essa é uma coisa. A outra é a aparência, é a qualificação dos gestores, né? os gestores para a aplicação das políticas públicas. É isso que leva também a fazer cada município, aí, nesse momento, é importante, nós estamos falando das eleições, na construção dos seus programas, buscar a formulação de projetos comuns, né? Com a responsabilidade dos estados em que está inserido cada município. Nós, aqui em Minas Gerais, somos 853 municípios em conexão com o estado e em conexão também com o governo federal, porque hoje você fala, nós acabamos de falar de reforma agrária, há uma política nacional que o município se inserir, né? Na sua responsabilidade municipal. E assim são as outras coisas, né? Quando se fala em infraestrutura urbana, tem o Ministério da Cidade, aí você fala em qualquer política pública municipal, hoje, tem um elemento vinculativo estadual e o federal. Então, é isso. Olha, Serginha, parece que o Cipriano travou aí. Travou. Tá certo. Bom, então, só para a gente poder caminhar, Serginha, para ficar num vídeo muito longo, eu vou colocar também aqui dentro dessas questões que o Cipriano colocou, seguindo aqui também o que a gente havia pensado, né? Então, quer dizer, em termos de como fazer, né? Então, existe bancos de dados, o IBGE é um deles, o próprio município também tem dados, tem informações sobre os setores, seja educação, seja saúde, né? Então, você pode ter o quê como método? Indicadores mesmo de desempenho, né? Você tem indicadores que são a nível nacional e esses indicadores, eles estão presentes também no município, você tem lá o IBGE com planilhas e gráficos, né? E dados que podem fomentar, digamos assim, esses indicadores. Uma outra questão também que eu acho que é importante dentro da metodologia é pesquisa de satisfação, né? Perguntar às pessoas, né? Se elas estão satisfeitas com essas políticas, seja na saúde, seja no transporte, seja na habitação, enfim. Eu entendo que a dificuldade de fazer isso, de ouvir a população, é de ouvir aquilo que o gestor não gostaria de ouvir. Agora, em época de eleição, sempre estou falando que consultar a população, consultar, mas é consultar a população dentro daquela caixa fechada. Não é consultar a população mesmo para abrir possibilidades, né? E principalmente abrir possibilidades para ser avaliado. Geralmente, quando se pede sugestão, Geralmente, a sugestão, elas querem sugestões de coisas positivas. Elas não querem apontar os problemas, como se eles já soubessem os problemas e depois não tivessem as condições de executar. É igual a história de, nessa época, de milhas chuvas, de tapar buraco. Quer dizer, os buracos existem, eles existem nos mesmos lugares, eles se repetem e aí parece que não tem solução. Então, esse é um serviço que eu imagino que a população sendo perguntada sobre ele, haveria bastante críticas e até solução. E uma outra questão também, além da pesquisa de satisfação, é a avaliação palitativa mesmo, ir loco com as pessoas, tendo a qualidade desse serviço e as pessoas opinando sobre eles. Eu acho que isso são questões importantes para a gente poder pensar e fazer a avaliação e uma avaliação qualificada. Uma outra coisa também, que eu já vou colocar aqui mais para o Gil, as últimas, encerrando aqui já também, Sérgio, que é a questão das perspectivas, as perspectivas futuras. Uma coisa clara para poder, para essas avaliações das políticas públicas acontecerem, é fazer o uso das tecnologias. Não falta inovação tecnológica. Aqui em Berlândia mesmo se gaba de ter parque tecnológico. A Prefeitura investe, esses dias mesmo, estava as inscrições para quem quisesse ter o seu lugar no parque tecnológico, enfim. Então, existe inovação. Por que não usar isso a favor da avaliação das políticas públicas municipais? E outra questão também, que aí a gente vai, nós já falamos sobre isso, mas eu quero enfatizar, que é fortalecer a participação do cidadão. Fortalecer no sentido seguinte, não é ouvir por ouvir. Você vai ouvir a população, um método para avaliar, vai. E aí? Mas vai fortalecer essa participação. Isso a gente percebe que há tempos que essas políticas de fortalecer a opinião pública aparecem e depois ela volta e passa o tempo sem nem se falar da participação da população como se todos os problemas tivessem resolvido. E por último também, uma questão importante, que é a melhoria dos processos de transparência também de prestação de contas. A gente sabe que existe o portal da transparência. Aí vai você lá, por exemplo, querer saber, vou insistir aqui nessa questão dos convênios com as ONGs que prestam os serviços educacionais. Entra no portal da transparência e vai lá verificar o contrato, as transferências que foram feitas, as prestações de contas, vê se isso está fácil para você acessar. Então, estou dizendo assim, estou falando que a pessoa que vai fazer isso já tem uma certa habilidade aí com a internet, com os portais, essas duas questões aí, Sérgio, metodologias para poder avaliar e essas perspectivas de futuro que nós estamos agora em processo de campanha, já começamos as pré-campanhas eleitorais nos nossos municípios, então como nós podemos ver isso como perspectiva de futuro e como fazer esse processo de avaliação. As estruturas organizacionais do povo sem vínculo com, ou seja, independente seria um caminho, mas é o único caminho que eu enxergo como viável. O povo se organizar e a partir dos debates, amadurecer e começar a fiscalizar as gestões, porque, por exemplo, o Berdand é elucidativo, não é que não tenha a possibilidade de você construir um viaduto para ir para a zona sul onde estão os grandes condomínios para a cidade. É que alguém tinha que mensurar o custo do que o viaduto que faz curva, que é um monstro, toda aquela estrutura, quer dizer, que com 10% você mudava o plano viário, né, com planejadores inteligentes, a universidade, inclusive, tem, não estou dizendo que eu seria o planejador para isso, mas um plano viário lá é a coisa mais simples de fazer, resolve-se da cabeça do iluminado fazer um viaduto, custou milhares e milhares de reais, ou seja, quem cobra, quem mensura, como é que é? Porque a obra foi feita, foi licitada, foi legalizada, construída e entregue, inclusive, com palma de algum dos moradores. Resolveu o problema de tráfico? Claro que não, o problema de tráfico lá continua igual ou um pouquinho melhor, mas o jeito que eles diziam que ia melhorar não melhorou, então assim, me incomoda sem criar, sem nós termos o fomento das estruturas populares independentes, não há outro caminho. Beleza, essa é a dificuldade mesmo, a população organizada ou não organizada, que aqui não é questão de cobrar da população que ela esteja organizada, é cobrar do município que essas políticas públicas sejam avaliadas. Por quem? Pelo cidadão. Não é que a população está desorganizada, não, não é essa a questão. Mesmo desorganizado politicamente, seja em conselhos, seja em associações, seja em sindicatos, essas pessoas elas são objeto dessas políticas, então elas precisam também de fazer o quê? avaliar, ser ouvida. Existe mecanismo para isso? Existe. É como a gente acabou de colocar aqui. Cidre, você caiu, eu não sei se você ouviu a nossa fala aqui anterior, mas nós estamos fazendo a discussão aqui, para depois já ir encerrando, em cima de duas questões, método de avaliação como indicador de desempenho, pesquisa, de satisfação e avaliação qualitativa, e também já para ir fechando, falar também das perspectivas dos futuros, principalmente agora que nós estamos em fase de pré-campanha eleitoral, de elaboração, de planejamento de governos, enfim, não fala de campanha mas como de governo, e aí pensar também, usar essa tecnologia, usar de inovação no processo de avaliação e também fortalecer a participação do cidadão. Uma outra questão que é melhorar a transparência e prestação de contas, quer dizer, que o cidadão tenha condições de ter acesso a essas, a avaliação dessas políticas e obviamente também das prestações de contas, para a gente já ir encerrando. Então, na fala anterior antes de cair, estava trazendo aí a questão da participação democrática, como o alentamento e a qualificação dos gestores, como necessário para as políticas públicas. agora a gente pensa, a realidade é claro que ela é diferenciada, é diferente em cada localidade, em cada municipalidade, mas há elementos como uma coisa interessante que você aprende também por comparação, que traz aí o texto, que traz algumas cidades brasileiras, que traz ali o exemplo, Curitiba, São Paulo, outros, que têm algumas políticas que podem servir de parâmetro para o município pensar também na sua localidade. E o outro elemento é o desenvolvimento tecnológico, aliás, os recursos locais, tanto recursos humanos, estrutura material, com o avanço tecnológico, que são os desenvolvimentos que nós temos aí da tecnologia hoje, que está aí a serviço para melhorar a implementação do serviço público, até nesse sistema de trazer a resposta de como ele está sendo recebido, se está resolvendo a situação da necessidade coletiva, como traz aí o exemplo do Sérgio trouxe agora. É necessário um viaduto? Ou é necessário reorganizar a malha viária, o trânsito naquela região? É necessário uma ponte? Ou é necessário em alguns municípios, os rios, se coloca a ponte, vai até dificultar o trânsito, o tráfego via hidrográfica, então, talvez não seja, então, sempre ouvir, esses são os elementos, e a avaliação é a resposta da qualidade do serviço, não basta estar posto no serviço, por exemplo, há uma grande estrutura, aqui nós temos, nós temos aí Uberlândia, vamos tentar a questão de esporte, Uberlândia tem uma grande estrutura de centros esportivos nos bairros, isso, se se pensar, uma educação integral, seria esses elementos? Ou constar a população? Ou, como inserir aí a juventude nesses espaços? Então, é necessário ouvir, tem a estrutura, então, hoje, não, hoje, sempre a democracia não permite, não tira, não tem uma cabeça inteligente que tira da cartola a resolução dos problemas locais, ainda mais hoje, que cada dia eles aumentam muito, ontem, essa semana mesmo, foi ontem, saiu lá de uma cidade bem pequena, que está sendo engolida, né, pelo assoreamento das chuvas ali, que estão criando grandes crateras, em uma cidade bem pequena, qual a solução ali? Não é um, aí, como pensar? Quem, ali, temos que fazer aí, que solução ter para uma cidade assim, né? Então, é pensar coletivamente, trazer respostas coletivas, e as políticas públicas postas sempre estão avaliando a partir do recebimento do serviço, e quem recebe é a população. Outros elementos nós temos aí, já tem os institutos, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, outras instituições que fiscalizam, mas o melhor, o melhor resposta é a que vem do cidadão, da pessoa, pessoa que recebe o serviço, né? E aí vem a democracia participativa. E como nós temos, ah, mas tem os conselhos, como você falou, Isaldi, os conselhos hoje são meramente formais, são criados, inclusive, pela própria administração, as reuniões de avaliação são incompatíveis com a participação da população, do trabalhador, da trabalhadora, do estudante, em horários incompatíveis, né? Além do que, os conselhos estão plenamente vinculados com a administração, fazendo a vontade da administração, não tem uma vontade da população, não é uma construção coletiva, uma construção a partir da localidade do bairro, né? Da associação, do sindicato, e assim vai, né? Acho que são os elementos aqui necessários para avaliação, para trazer como sistema. E a perspectiva hoje é a integração, né? Integração aos projetos, dos projetos com o ar, do desenvolvimento tecnológico, para que responda às necessidades e hoje, principalmente, pensando no elemento básico, que é o direito universal, o meio ambiente, né? A água, tudo isso que é universal hoje, que se chama aí o direito da quarta geração, né? O ar, tudo que é universal, é a... O município tem uma responsabilidade política pública para que daí, a partir de uma cidade que seja sustentável, que conseguir, né? Uma cidade que esteja integrada ao respeito, com respeito ao meio ambiente e também a resposta às necessidades humanas para uma vida digna a partir de cada localidade. Acho que seria esses elementos deixar aí nessa fala. É legal, acho que é isso mesmo, né? Na perspectiva de que a população possa participar cada vez mais e participando também acaba tomando para si a cidade, né? Se fosse a população ouvida, a avaliação que ela faz ela é fortalecida, então as pessoas têm que se sentir como parte e aí posso também defender políticas públicas também, porque também tem essa questão, a população, principalmente agora em época eleitoral, é mais na troca, ó, aqui precisa disso, né? Mas, e aí pronto, as pessoas não têm aquilo como algo de pertencimento à comunidade, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que pensar. Bom, eu gostaria aqui também de aproveitar aqui, Sérgio e Cipriano, conclamar mesmo as pessoas a curtir aí o nosso, os nossos programas, compartilhar, que é assim que fortalece o nosso canal, como eu disse inicialmente, nós temos programas aí ao vivo de segunda a sexta, agora no sábado, nós estamos tendo um seminário especial aí sobre desenvolvimento de resistência à ditadura militar e hoje aqui com o nosso, o nosso propósito, né? que foi de fazer essa discussão, até vou retomar aqui, de fazer essa essa discussão, avaliação das políticas públicas municipais, desafios e desafios. Eu acho que meio que a gente conseguiu aqui dentro daquilo que já havia programado, né? Mostrar o que são as políticas públicas, mostrar os desafios, né? Enfrentados pelas políticas, desde a escassez de recursos, a dificuldade para mensurar, a participação, trazer a participação da comunidade, né? As perspectivas também de mostrar os campos, né? Dessas políticas, nós avalancamos aqui dez campos, turismo, segurança, saúde, transporte, educação e outros, meio ambiente, Cultura, enfim. E também mostrar que é possível fazer as avaliações. E uma outra questão também, que na perspectiva futura, né? Fazer uso dos mecanismos que estão à disposição, principalmente das tecnologias, inovação, né? para fortalecer mesmo essa participação do cidadão. Acho que isso a gente conseguiu fazer aí uma apanhada geral e mostrar, né? Da importância disso aqui nas próximas gestões municipais aí, que as avaliações das políticas públicas sejam uma questão central, né? Na gestão pública aí dos municípios. Bom, então, diante disso aí, já trazer para vocês aí, vou conversar com você agora, fazer as despedidas aí, aí a gente vai voltar também com um novo programa, com uma nova temática na próxima semana, ou seja, Cipriano, Zaldir, um abraço, feliz por estarmos juntos e lembrar, as pessoas gostam de usar como parâmetro a iniciativa privada. A iniciativa privada deixou de terceirizar. as administrações públicas ainda estão no caminho contrário, ainda estão terceirizando. Bom, isso não é o caminho, porque, imagine bem, se a administração tem o recurso, ela empurra o recurso para instituições que fazem um serviço com custo menor e com qualidade menor. Então, isso não é o caminho. Então, é chamar a atenção mesmo que é preciso buscar caminho de como avaliar as políticas públicas e cobrar, porque faz-se, 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 mas nunca chega a um bom caminho. Legal, vou agradecer aqui muito mesmo a participação tanto do Serginho quanto do Cipriano. Cipriano, suas posturações finais aí, por favor. Então, Isaldi, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo de Bancada do Livro, é só agradecer aí essa oportunidade e deixar aqui mais, reforçar que nesse momento são os municípios aí, 5.568 municípios estão fazendo aí um levantamento, um projeto, debatendo a cidade e é por aí que começa, né? Debatendo a cidade, ouvindo a cidade, ouvindo as localidades, pensar hoje, nós temos aí a realidade, campo e cidade, hoje nós estamos dentro de políticas públicas, não há diferenças, as mesmas políticas públicas para o meio urbano e do meio rural, então começa por um grande projeto aí de cada cidade, cada, ouvindo a população, fazendo da democracia o elemento básico para a construção de políticas públicas em cada município. e deixar o nosso abraço fraterno, né? A necessidade de construção de solidariedade entre nós, entre nesse momento aí e que essa temática de hoje se transforme numa esperança de transformação da cidade em um lugar em que haja pertencimento, sentir-se integrante da localidade, sentir-se participante e responsável pela vida dentro do espaço geográfico e jurídico chamado município. Legal, agradeço muito aqui a participação do Cipriano, está sempre conosco aqui na nossa viz aqui de segunda-feira, agradecer muito também aqui a participação do Sergin e contamos aí sempre com a presença e com os comentários aí de todos e todas. Muito obrigado. Coletivo Bancada do livro Coletivo Bancada do livro Coletivo Bancada do livro Coletivo Bancada do livro